Home office, o que é isso? É aquele trabalho que você faz em casa, para terceiros ou para a empresa contratada. Será que você tem os mesmos direitos que um trabalhador normal? O nosso entrevistado de hoje é Geraldo Baraldi, ele é advogado. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Milhares de trabalhadores vêm utilizando sua própria casa como um escritório ou como uma extensão da empresa. Conhecido como home office ou trabalho à distância, esse tipo de atividade está se tornando cada vez mais comum. E é muito importante deixar claro que mesmo trabalhando em casa, o empregado tem garantido todos os direitos trabalhistas e previdenciários. O que você entende por trabalho home office? É quando a empresa te permite trabalhar em casa, e aí você tem o conforto da sua casa e você pode fazer suas atividades de lá mesmo. É o trabalho em casa, hoje em dia, pelo contorno é uma tendência, as empresas estão incentivando, a pessoa trabalha em casa, tem seus prós e suas contas, acredito eu. Acredito que seja o trabalho que você faz na sua casa, na sua própria casa. O trabalho home office é quando você tem um espaço dentro de casa, dedicado a desenvolver projetos, trabalhos, em casa mesmo. E você já trabalhou ou conhece alguém que trabalha de casa? Não, não conheço mesmo, mas eu acompanho muito na mídia. Conheço pessoas que em alguns dias da semana conseguem fazer home office, mas período completo ninguém. Eu nunca trabalhei, mas conheço sim. Conheço várias pessoas, acho que é bastante comum hoje em dia trabalhar em casa. E na sua opinião, os direitos trabalhistas de quem trabalha em casa são diferentes de quem trabalha dentro da empresa? Deveriam ser iguais, né? Não, acho que não, acho que pelo menos não deveria ser. São ambientes diferentes, mas acho que direito é direito, né? Acredito que não, os direitos são os mesmos. Acredito que a empresa deva ter um acompanhamento da pessoa dentro de sua residência, e na minha opinião, os direitos têm que ser os mesmos. É trabalho de qualquer jeito. Eu acho que sim, porque quem trabalha em empresa normalmente tem os direitos trabalhistas pela CLT, né? E quem trabalha em casa normalmente é independente, então eu acho que é diferente sim. Geraldo Baraldi Jr. é graduado pela USP e especializado em Direito Sindical Empresarial pela FGV. É pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. É reconhecido pelo Chambersland América como um dos líderes em sua área. Foi integrante da Banca de Concurso Público para a Magistratura do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região São Paulo. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo o nosso endereço, o nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum programa, se você gostaria de assistir novamente alguma entrevista, basta você acessar esse endereço no YouTube que você está vendo agora na sua tela. Lá você encontra todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Geraldo Baraldi Júnior. Ele é advogado. Geraldo, muito obrigado por ter aceito convite. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Prazer recebê-lo aqui. E dentro do tema aí que já agora parece que está mais em moda, ganhou mais divulgação, home office. O que é isso daí? Olha, eu acho que os seus telespectadores, o pessoal que deu a entrevista, eles definiram bem que é realmente o trabalho feito a partir da residência. É claro que não necessariamente precisa ser na própria residência, mas na verdade fora do estabelecimento da empresa com o uso da tecnologia. Hoje é muito difundido, são várias vantagens em se trabalhar dessa forma, outras desvantagens, mas a grande maioria dos trabalhadores dão preferência a isso e aceitariam isso se os seus empregadores fossem, se eles oferecessem isso. Eu vi uma pesquisa, parece que 85% gostaria de trabalhar em home office. Eu não entendo, porque é até qualidade de vida, se você contar o tempo que a pessoa passa no transporte coletivo, ou individual hoje em dia também, que você fica horas de parar dentro do carro. Locomoção, alimentação, desgaste físico e emocional de ir e voltar, realmente você exercer de trabalho em casa... As vantagens são muito grandes e as desvantagens são muito poucas. Uma desvantagem é você não se aculturar com a empresa, porque realmente você fica um pouquinho longe da cultura da empresa. Mas a vantagem é ter o livre horário, você tem menos gastos, você perde menos tempo com deslocamento, você tem o conforto da sua casa ou de outro lugar que você queira trabalhar. Então, com a comodidade que a empresa te coloca de você, mesmo não estando dentro do estabelecimento, você tem todas as ferramentas do estabelecimento. Então, praticamente você está dentro da empresa trabalhando tranquilamente. Eu acho que é importante a gente fazer aqui a separação, porque quando fala em home office, às vezes o pessoal pensa, não, é aquele camarada autônomo, ele é um vendedor, ou ele é um profissional liberal, que ele vai para a casa dele e trabalha. Mas existe também aquele de grandes empresas, um trabalhador de grandes empresas, que a empresa já, através de um sistema de informática, conseguiu fazer um link ali e o funcionário dela, funcionário exclusivo dela, trabalha em casa. Então, é exatamente isso. Então, vamos fazer essa distinção. Existe o empregado. O trabalho empregado é toda pessoa física que trabalha para um empregador com regularidade e mediante subordinação. Essa é a definição da lei para aquelas pessoas que são tidas como empregados. Então, esses empregados, eles estão sob o comando da empresa ainda, mas em suas residências. Então, o trabalho dele é subordinado, ele tem que se dirigir a alguém, ele tem que reportar a alguém, ele tem que esclarecer a alguém. E o outro é o indivíduo autônomo. O indivíduo autônomo que trabalha por conta própria, autônomo, esse não, esse, entre aspas, não tem patrão. O patrão dele é ele mesmo. Esse sim, ele não tem os direitos trabalhistas garantidos. Justamente porque ele não tem um patrão para cobrar, para que ele possa trabalhar. Enfim, ele é o maior beneficiado. O outro não. O outro tem um patrão a quem ele deve respeito. E aí, obviamente, que ele tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Eu vi que algumas pessoas falaram, não, mas eles têm os direitos mesmo. Tem que ser igual. Sim, tem que ser igual. A legislação prevê. A legislação fala, sendo empregado, os direitos são esses. Independente de onde exerce a atividade. Exato. Independente de onde ele exerce a atividade. Então, se ele tem o 13º salário, nós estamos aqui no mês de dezembro, está todo mundo esperando, ele tem que receber o 13º, se ele trabalhou o ano inteiro. Inclusive, parece que tem, acho que tem uma pergunta sobre isso, Juliana, se tiver no ponto. Meu nome é Cláudia, eu trabalho como analista de marketing digital home office, sobre o regime de contratação pessoa jurídica para uma empresa aqui em São Paulo. Eu nunca trabalhei nesse regime de contratação anteriormente, eu sempre trabalhei de carteira assinada, CLT, e eu gostaria de saber se a lei me assegura que eu tenha 13º e férias remuneradas. Muito obrigada. Então, vamos lá. Ela não é empregada, ela mesmo falou, eu trabalho mediante uma pessoa jurídica. Então, ela tem uma empresa provavelmente de prestação de serviços. O que é muito usual hoje em dia. O que é usual, enfim. Ela não teria direito, exceto se o contrato dela prever o 13º salário, ou um salário adicional ao final do ano, ou a partir de novembro, ou no mês de dezembro, aí sim ela teria um pagamento extraordinário. Mas seria já uma cláusula contratual? É uma cláusula perigosa. É uma cláusula perigosa, exato. Então, normalmente, a pessoa jurídica prestadora de serviços não tem direito nem às férias e nem ao 13º. Se ela é prestadora de serviços, ela, em tese, pode escolher o período que ela tira férias. O empregador não vai remunerar essas férias. Se fosse empregada, não. Aí ela teria direito às férias anuais remuneradas e o 13º salário em dezembro. Agora, uma dúvida que eu creio que deva ser recorrente. Quem controla para a empresa, vamos supor, uma grande empresa, ela concordou que o funcionário trabalhe em casa. Mas ele é registrado, carteira assinada, todos os vínculos empregatícios, perfeito. Quem controla a jornada de trabalho dessa pessoa? Porque ele pode falar, tanto que ele trabalhou uma, duas, três horas, como trabalhou dez horas. Fica uma coisa mais difícil de se controlar. Bom, então vamos lá. São duas correntes que abordam esse tema. Um é o empregador falar, olha, você vai trabalhar em casa e você não vai ser controlado. O seu horário, você faça o seu horário. O empregado escolhe o melhor horário. Se o empregado não tem controle de horário e nem fiscalização de horário, ele faz a jornada dele e ele não tem direito às horas extras. Então, ele trabalha a semana. A semana, geralmente, são 44 horas pela Constituição. Aqui em São Paulo é mais ou menos 40. Essa é a jornada normal. Se ele trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, ele não vai ser descontado e também não vai ganhar mais. Agora, se o empregador, em que pese o home office, ele exerce o controle de jornada sob aquele empregado, ele pode falar, olha, você vai trabalhar na sua casa, mas você tem que logar o seu computador entre as 8h30 e as 9h30. Você não desconecte ele antes das 19h. Isso é um controle, ainda que indireto. A pessoa que tem a jornada controlada tem direito às horas extras se praticar o limite. Exatamente. Se ele fizer o limite. Se ele ultrapassar o limite. Então, a maioria das empresas deixa o empregado livre, justamente porque é muito difícil controlar alguém que está dentro da residência ou fora do estabelecimento. E outra, o fato dele deixar o computador logado também não quer dizer que ele esteja necessariamente trabalhando. Exato. Mas aí compete a empresa provar que ele não está trabalhando. Presume-se. Não, sim. É o que eu digo é que é um controle realmente um pouco subjetivo. É muito difícil. É muito difícil. Mas hoje tem tecnologia para saber a quantidade de digitação e etc. Então, a empresa, se quiser, ela sabe se ele está trabalhando ou não. Então, é isso. São essas duas correntes. A grande maioria não controla o horário, mas também pede para o empregado trabalhar determinado período do dia. Então, olha, procure fazer seus horários das 10h às 18h. Então, isso fica a título de recomendação. Uma empresa mais conservadora, ela pode falar, não, eu quero que você trabalhe das 9h às 18h, em que pese você trabalhar na sua casa. É um direito dela. Uma das críticas que se faz, eu vejo muitas vantagens no home office, mas uma das críticas que se faz é o seguinte, começa a criar um descumprimentimento com a pessoa, do empregado, com a empresa. Aí o cara já não sai, ele fica de pijama, ele trabalha de pijama. Mas se a mulher, de repente, precisa que ele vá fazer alguma coisa, ele já está em casa mesmo, ele vai. Parece que não existe aquele vínculo. Bom, cheguei aqui, abri a porta da sala e entrei para trabalhar. É uma... de fato, isso é uma verdade, mas são os... É claro que isso que varia de empregado para empregado e de empresa para empresa. O que nós notamos é que a empresa, ela impõe determinadas metas. Você tem que fazer 450 contatos por dia. Para ela, pouco importa o horário que isso é feito. Se ele foi no banco para a esposa, foi fazer alguma coisa particular, mas se depois ele cumpriu a meta dele, ou ele chegou muito perto dessa meta, as empresas não vão reclamar em relação a isso. Mais ligado com produção do que com horário. Eu acho que os meios permitem isso, que você estabeleça metas e olhe se o empregado está cumprindo. Eu acho que eles não vão se incomodar se a pessoa, eventualmente, não estiver ali com o vestimento apropriado, etc. O importante é ele fazer o que ele se comprometeu a fazer, entendeu? Seja lá em casa ou seja até em outro lugar. Então, eu acho que é claro que no começo vai ter isso, gostoso, às vezes ficar com o pijama até mais tarde, mas depois o empregado vai perceber que é um dia normal, que o trabalho é normal, ele só não é prestado sob o teto do empregador e ele se adapta aos tempos. É um conforto que não pode virar uma coisa mal aproveitada. Uma coisa mal aproveitada. Eu acho que o trabalhador brasileiro tem maturidade para enxergar isso. Vai ter uma buzinha no começo ou outra, mas depois o mercado se estabiliza, como o pessoal fala. E eu acho que é uma economia melhor a qualidade de vida do trabalhador e é uma economia para a empresa também, porque ela deixa de investir em escritórios, em instalações enormes. É, hoje já tem muitos casos nos tribunais trabalhistas, porque a empresa realmente deixa. O empregado deixa de ir ao trabalho, então ele deixa de gastar combustível. A empresa precisa alugar espaços menores, porque aquela massa de trabalhadores não está ali. Então, são muitas vantagens. Mas o empregado também percebeu que ele está pagando luz, que ele está pagando água, que ele está pagando muitas... Até a rede de internet, muitas vezes ele está custeando isso e hoje já é bem comum cláusulas contratuais prevendo que a empresa reembolse esse tipo de custo, porque o empregado ficando mais tempo em casa, obviamente que ele tem gastos que são profissionais, que deveriam ser custeados pela empresa. Então, hoje já começa-se a ressarcir esse gasto adicional, se ele é feito em favor da empresa. Você concorda com aquela teoria que hoje, devido à tecnologia, se trabalha mais? Não tenho dúvida disso. Eu falo pelo escritório que eu trabalho. Hoje, o advogado faz o serviço de três. Então, a ferramenta fez com que você tivesse mais eficiência, mais produtividade, mas hoje você trabalha mais. Você acaba... A sua carga de trabalho, vamos dizer, se for medir uma produção, um advogado antigamente fazia dois recursos por dia, hoje ele faz três, às vezes ele faz quatro. É claro que muita parte daquele trabalho intelectual, ele aproveita de outros recursos. Então, todo mundo se adaptou a isso e eu não tenho dúvida que ele trabalha mais, mas eu acho que ele trabalha com mais conforto, com mais tecnologia, com mais eficiência. Eu digo até nesse aspecto, sim, mas eu também tenho um outro aspecto. Por exemplo, você, até 20 anos atrás, você começava a trabalhar a hora que você chegava no teu emprego. Sim. Porque raramente você usava o celular, etc. Você chegava para trabalhar, abria a porta do escritório e começava a trabalhar. Hoje você acorda, a grande maioria da população acorda já ligando o computador, já pegando o smartphone e vendo o que aconteceu lá de madrugada, se tem uma mensagem. Isso daí ele já está trabalhando. Essa medição faz com que um advogado, por exemplo, claro, vou falar um pouco mais da minha área, ele trabalha mais ou menos às sete e meia da manhã, às nove da noite, tranquilamente. E não só advogados médicos. Outro dia mostrou-se uma reportagem dos pediatras atendendo as mães via WhatsApp. Então, manda fotografia da criança, manda isso, manda a caixinha do remédio. E a resposta tem que ser imediata. Na hora, não. Porque a pessoa te manda um WhatsApp, se você não respondeu em cinco minutos, você... É, falar não gosta de mim, não quer saber, não interessa. Mas eu não pude abrir aquela hora, estava trabalhando. Isso de fato acontece, mesmo no trabalho intelectual, isso é muito comum, isso é muito comum. Para a profissão médico, principalmente pediatra, eu vejo que eles, nutricionistas também, a toda hora, o sujeito está no restaurante, manda um WhatsApp, posso comer isso, posso comer... Então, enfim, você vai se adaptando à modernidade, né? Eu acho que, não havendo exagero, o profissional não reclama. Mas, existe até uma teoria que cada vez mais o empregado, ele não consegue se desconectar. Ah, sem dúvida. Então, aquele descanso de 24 horas, etc., ele acaba virando lenda, porque não... Hoje, você... Só se ele se isolar, desligar celular, não ligar o computador... E algumas empresas já cortam, já querem que o empregado descanse. Então, ela corta o acesso do empregado, para que ele não receba aquelas informações e ele se desconecte. É muito difícil, é muito novo ainda, mas há muitas teorias em relação a isso. O direito que eu tenho à minha desconexão está sendo desrespeitado, porque existe, justamente, como você colocou, um excesso de trabalho, um excesso de informação e um excesso de comunicação. E vem um sentimento atrelado a um sentimento indireto de culpa, né? Porque, se você fica isolado 24 horas... Pô, mas você já não viu aquele negócio? Pô, está todo mundo falando, já saiu na internet. Existem empresas que determinam que o e-mail tem que ser respondido em duas horas. Então, obviamente, que você vê o empregado, principalmente o executivo, ele se afasta de onde ele está e responde aquele e-mail. Entendeu? Então, pelo próprio profissionalismo dele. Obviamente, em um mercado onde tem 12 milhões de pessoas, o que indicam desempregadas, ninguém vai deixar de responder o e-mail. Então, isso é fruto da modernidade e nós vamos ter que conviver com isso. Cada vez mais vai se conviver em relação a isso. Os próprios juízes também estão sempre conectados, os próprios pessoal do Ministério Público, executivos, os próprios agentes do governo, jornalistas. É difícil hoje... A tecnologia fez com que o mundo, parece que ficou menor. Não descansa. Não descansa. Ele ficou menor, ele ficou rápido. Então, o sujeito descreve de Hong Kong, ele quer uma resposta, ele nem sabe que horas são aqui. E você responde, etc. E depois você responde um e-mail de alguém lá de Washington, de Nova York, depois alguém de Montevideo. Quando que isso acontecia? Há 40 anos atrás, né? Ah, não acontecia há 20. Você recebia um fax, um telex, né? Faxime. Você chegava no escritório, tinha um fax e... Pô, vamos ver o que que é. É, precisamos responder. Então, hoje realmente é tudo ali e você, enfim, tem que responder, você tem que traduzir. Enfim, a exigência hoje é maior. Ela é diferente, mas ela é maior. Mas também hoje, vamos dizer, às vezes as respostas são mais rápidas, menos profundas do que era há tanto tempo atrás. Hoje, basta ser uma coisa rápida e abrangente, até os clientes, enfim, as empresas ficam satisfeitas. Eu tenho uma dúvida que também é da nossa telespectadora. Juliana, se estiver no ponto, vamos rodar. Meu nome é Elane, eu sou assessora de imprensa, trabalho dois anos home office. E eu queria entender como que a Previdência lida com os casos de acidentes de trabalho. Como que é feita a comprovação desse acidente? Se eu tenho direitos, se caso acontecer algum dia, algum acidente aqui dentro de casa, durante o meu período de trabalho. Enfim, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada, boa noite. Bom, vamos lá. A Previdência, naturalmente, é um empregado. Se é um empregado, ele está assistido pela Previdência. Então, ele tem todos os benefícios da Previdência Social. Havendo o acidente, essa pessoa tem que comunicar ao empregador, se ela for empregada. E o empregador vai emitir um documento que chama CATE, que é Comunicação de Acidente de Trabalho, com a descrição daquele evento. E a Previdência Social é um seguro. Então, ela, independente da culpa do empregado ou da culpa de quem quer que seja, ela tem que atender aquela pessoa e conceder a ela o auxílio-acidente, o auxílio-doença, um afastamento nos primeiros 15 dias, como se sabe, é por conta do empregador. Então, é o empregador que paga. A partir do 16º, a Previdência Social assume e o fato dele trabalhar em home office, ou domicílio, ou remotamente, ele não perde nenhum direito à Previdência. Quer dizer, é a mesma coisa que ele tiver sofrido um acidente na empresa. Mesma coisa. É a mesma coisa. É que o acidente do trabalho, ele pode ser, às vezes, por culpa da empresa ou por culpa do trabalhador. Em sendo na residência do empregado, é mais difícil você caracterizar como culpa do empregador. Mas já há julgados falando isso. Por exemplo, você pode se acidentar na sua cadeira. Você pode ter uma cadeira que, apesar de ser da sua residência, ela não é apropriada para o trabalho. O empregador tem que velar por isso. Ele tem que fazer com que o empregado dele sente em uma cadeira com ergonomia, para que ele não prejudique as suas costas. Isso é uma obrigação do empregador para com todas as pessoas que são suas empregadas e que trabalham um bom tempo sentado. Então, mas a empresa teria que providenciar essa mobília? Seria a posição da mesa, cadeira? Ela não vai interferir na residência da pessoa, mas ela tem que montar um espaço apropriado para que o seu empregado trabalhe sem que tenha risco a sua integridade física. O bom empregador, ele vai olhar isso. Ele vai ver o tamanho da mesa, a altura da mesa, a cadeira, para ver se existe ergonomia. Porque, senão, ele pode responder por isso. Entendeu? Então, já há casos e se ele tiver que fazer a doação de uma cadeira ou alguma coisa assim, ele que faça. Se ele tem os benefícios do home office, ele vai ter que também ter as obrigações disso. Agora, se você dá todo o instrumento, o empregado trabalha deitado no sofá, aí realmente não tem como controlar isso. Então, mas a previdência, de qualquer forma, ela cobre a telespectadora, se ela tiver algum tipo de acidente, etc. Queria, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. O tempo está acabando. E queria colocar à disposição algum recado que você queira passar ao telespectador, algum tema que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Olha, eu acho que em relação a esse ponto, nós estamos caminhando ainda. Existem muitas dúvidas em relação ao trabalho a domicílio, ao trabalho em home office. Mas é uma tendência, ele não vai recuar. Hoje as empresas usam desse instrumento, os empregados gostam. Você tem menos gasto de combustível, de água, de sustentabilidade. Você gasta menos, você polui menos. Então, é uma coisa que realmente não podemos regredir em relação a esse ponto. E eu, olhando isso, você vai sentir que cada vez mais as empresas vão se adaptar para que parte do trabalho possa ser feito, não naquele ambiente, mas em outra situação, em outra cidade, em outro estado, em outra localidade, com as garantias trabalhistas. E tudo isso por conta da tecnologia e da modernidade que nos oferece isso e oferece aos trabalhadores. Eu espero que seja bem aceito por eles e, enfim, que aproveitem ao máximo, porque direito eles não perdem. Direito eles não perdem e, eventualmente, o Poder Judiciário está para reparar qualquer tipo de injustiça se ele for provocado para isso. Então, quem trabalha em home office, desejo muito boa sorte. Eu queria trabalhar todos os meus dias em home office, mas não consigo. Alguns dias eu consigo e é muito bom, é muito legal. Faz bem até para o seu convívio familiar. Muito obrigado. Foi um prazer receber aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.